Música 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 O que é isso? 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 Depois tivemos Carlos Galiardo, tivemos Nelson Gonçalves, tantos outros que aqui vieram, sempre tendo a presença desse monstro do cavaquinho. Um homem que deixou uma marca profunda. Provavelmente ninguém saiba qual o número de discos de Valdir Silva. Quantos? Ele começou na época do 78 ainda. A maior parte das pessoas que estão aqui não conhecem o que é um disco 78. Ele começou no 78. Era uma bolachinha feita de carvão e cera de carnaúba e que tinha uma música de um lado e a música do outro. E tocava em 78 rotações por minuto. Valdir começou nessa época. Mas logo em seguida veio o telegrama musical e ele se referiu ali, nesse vídeo. Um marco, né? Um telegrama musical, um marco na carreira do Valdir Silva. Um marco, de certa forma, abriu o caminho pra ele. Depois viriam tantas coisas sobre as quais a gente vai dizer lentamente hoje, nesse espetáculo. E é muito importante que esteja aqui hoje o próprio grupo dele. É verdade. O próprio grupo dele. Quer dizer, o grupo não morreu. Valdir se encantou, mas o grupo continua. Agora sob a regência do seu irmão, Mauro Silva. E nada melhor para que eu merecegar o Maldir Silva com música, que era a vida dele. E nesse momento, então, com muita honra, o que é que nós fazemos? Vamos receber Mauro Silva e Pantaí. Minas Amoara! 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 Minas Amara! Minas Amara! Minas Amara! Minas Amara! Os olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te sorrindo, mas mesmo assim, hoje de minha irmãs, em todos os braços. Os olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te sorrindo e pelas ruas vão te sorrindo, mas mesmo assim, hoje de minha irmãs, em todos os braços. Hoje de minha irmãs, em todos os braços, eu estivesse com a alma, toda a ruas vão te sorrindo e pelas ruas vão te sorrindo e pelas ruas vão te sorrindo e pelo menos de Chairman totally direto com corte imperialismo Consolará-me os fãs, a fortuna os fãs Vem matar essa paixão, que me declara o coração E só se entram, serem felizes, bem-feitos Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus Se eu soube, se estou me santo, perigosa E o muito, muito que te quero E como existe meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem matar essa paixão, que me declara o coração E só se entram, serem felizes, bem-feitos Eu agora quero ouvir esse forral lindo para trás Vamos fazer um forral bonito, vamos lá Vocês me ajudam, hein? Todo mundo Meu coração Meu coração Não sei porquê Faz-te feliz Quando te vejo E os meus olhos E os meus olhos e eu sorrir E a tua sombra E a tua sombra Vai receber o seu filho E o teu forte de mim Vamos continuar Assim tu soubesse Mas eu sou tão perigo Eu te quero Vem, 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 vem Vem sentir o calor Vai estar lindo demais Buscar-te Para curar-te Vem matar esta paixão Que me demora O coração me sozinha Então, sempre feliz Vem feliz Meu coração Naquela mesa me sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa me contava histórias Que hoje também Eu guardo e sei de todos Naquela mesa me juntava a ti E contava com a gente O que fez de mal E nos teus olhos Era tanto cumprido Que mais que seu amigo Eu fiquei sem mal Eu não sabia que dormia Naquela mesa me sentava Uma mesa me juntava Uma casa me juntava E se eu soubesse o quanto O que eu soubesse o quanto Agora custa uma mesa me juntava E hoje ninguém mais vai No seu mundo Naquela mesa me juntava E se eu soubesse o quanto E a salva de Deus Em mimантиi Que mais que seja E o atenção me sentava E se eu Heto Minha Minha Música Eu não sabia que doía tanto Uma mesa montante, uma casa um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída não doía assim E agora resta uma mesa dançada E hoje ninguém mais faz Do seu quanto brilho Naquela mesa tá voltando E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá voltando E a saudade dele Tá doendo em mim E a saudade dele O que é isso? Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.